Vem, Marcos! Vem, Marcos! Vem, Marcos! O ritmo aí tá horroríssimo! Calma! Calma, ninguém tá andando! Tô dançando! Tô dançando! Ó lá, tipo! Vem, Amélia, dançando! Ó, Marcos! Põe a foto do tio! Tô dançando! Tô dançando! Ah, vamos começar lá fora, vocês duas! Não, eu não falei doida! Tô dançando! Tô dançando! Ai, tipo... Tem ideia da minha vida também? Vai! Vai! Ó, vai! Poupanas no vídeo! Quero ver! Pouco no cara de porta ouro, pai! Pouco no cara de porta ouro sem ter decantado, ó! Ó, vem! Tem que ser... R$$$ Muito legal. Muito legal. Não. Não. Mas é que vai para o Brasil. Vai para o Brasil. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Brasil. Brasil. Aqui, Marcelo Amélie. Ele está na 살�ram ontem. Esse vai para o siro do Spanish. Não posso nem curtir nada. Espere tudo, strength of a популяр a cidade. Bota a melinha também Caraca! Para, Marcelo A senhora Vai sair, mano